Oh, tu tá com equipamento? Ah, é tudo skin. Ah, safada. É skin, agora eu sou bonita e você não. Ah, calada. Ah, tu tava do lado de fora. Meu Deus, eles, tu tem coisa pra caraca. Tu tem um... muitos objetos em volta. Que que é isso, velho? Como é que vai? Ah, isso que eu queria, eu queria saber como é que vai. Meu Deus, eu tô correndo, coçando a bunda. Sai daqui. Ah! Não! Ah! 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 Agora, confinamente, eu tenho um jogo pra me fazer feliz. Graças a Deus. Ah, se levantou, que droga. Tu não vem, é... Ai, cara. Ah, não! Jogou muito bom, velho. Já adorei o jogo. Ah! Me solta! Vamos passear. Não. Vem cá! Ah! Vem cá! Dá pra lamber e... Vem, passear. A língua é o homem... Vem cá, tá desgraça. Vem cá, passear. Passear. Meu Deus do céu. Tem uma bola aqui. Como é que joga bola? É tipo futebol de cabra? Tem que marcar o gol. Marque seu próprio gol para ven... Marque em seu próprio gol? Como assim, cara? Começou. Hã? E cadê a bola? Sai! Não! Sai! Não tem campo? O campo é infinito? Não, tá... Ai! Sai! Não! Ah, tem que passar a lambida. Tem que passar a lambida. Tem um minuto só. Cadê a... Eu não consigo correr mais rápido, não! Eu não consigo correr. Como é que eu morro mais rápido? Eu vou perder. Levanta, cabra desgraçada! Não! Gol! É muito ruim de se levantar. Ah, nossa senhora! Eu saí do campo! Minha bola, minha bola, minha bola! Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Meu Deus, é muito difícil. Ah, não. Sai, sai, sai. Sai daqui! Não! Sai, sai, sai! Meu Deus, para de roubar! Ah! Não! Nossa. Não, não! Sai, sai. Não, não! Tá, não. Safe, 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 safe. Calma aí. É o retorno. Temos um retorno. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Ah, agora eu perdi. Nossa, saí voando muito longe. Ah, eu não consegui pegar a bola! Sai, 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 sai! Vamos lá! Temos um sonho, temos um sonho. Temos um sonho. Existe um sonho. Sai. Sai! Ah! Não! Eu tô muito longe. Ah, já era. Nossa, eu tô meio lhe apurrada. Não tem condição. Peguei! Ah, vai-te embora, vai-te embora. Ah, acabou. Ah! Ganhei, ganhei. Que justo, chat. Eu divido aqui, ó, com você. Sai, não quero mais. Quero outro jogo agora. É um troféu! É um troféu? É. E agora? Agora é nosso. Meu Deus do céu! Meu Deus! A língua é infinita! O que tá acontecendo, mano? Olha a gente direção do troféu. Tô indo. Ai! Só levei coisas assim, ele só me agrediu, nem foi atrás da bola. Que mentira! Tá, como é que eu... Tô carregando... Venha cá. Não. Não, hoje. Meu Deus! Venha cá. Tôzir. Venha cá. Meu Deus do céu! Como é que eu fiz isso? Venha cá. Tôzir! Bem feito, bem feito. Não! Peraí, tu só ficou parada carregando? Sim, só carregar. Peraí, deixa eu tentar dar o máximo. Meu Deus, demora muito tempo pra carregar. Calma. Tem mais, tem mais? Acho que é só isso. Só? Só isso. Ah! Meu Deus, eu troquei o boneco do mapa! Onde você foi? Peraí, eu tô fora do mapa, né? Tu me tirou pra fora do mapa. Desculpe. Estou saindo. Aperta Tab. Tem as skins. Você pode... Compre eles, eu acho. Meu Deus. Eu joguei o cara pra fora da existência. O meu tambor, ele faz barulho. Olha! Caraca. Que legal! Como é que... Onde você tá apertando pra fazer isso? F. Toca a música, toca a música. Tô tocando, tô tocando. Será que eu tava tocando a música e passava o mesmo tempo? Pô, muito lance. Olha, depois é grind? O que é isso? Uou! Caraca! Muito Tony Hawk. O que que... O que é isso? É vento? Au! Resgate Steve? O Steve? Não deixe o Steve se afogar! Meu Deus! Ajuda o Steve! 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 Não é o Steve! Não é o Steve! Não é o Steve! Como não? Óbvio que é ele! Cadê o Steve? Tá, cadê o Steve? Você é o Steve? Será que ele é o Steve? Hank? Não. Será que tá aqui? Steve! Mas o Steve é um golfinho! Como é que ele vai se afogar? Aqui! Eu vou ter que subir tudo de novo. O Steve é o peixe? Ah, não é possível. Não be peixe. Não é o peixe. Vamos lá. Não é o peixe. Tem um peixe que se chama Steve? Será? Calma, tem esse cara aqui, ó. Ele tá meio burro. Achei o Steve! Achei o Steve! Quem era? Eu virei um peixe! Eu virei um peixe! Ah, e agora? O que eu faço com isso? Tá, não faz diferença nenhuma? Eu só sou um peixe? É, acho que é. Pô, é mais fácil fazer manobra. Eu não fico sem ar, não? Tá bom, não fico sem ar, pelo jeito. Eu gostei. A gente é o Steve, né? Não vai afogar. A gente salvou o Steve. Por um acaso, o Steve realmente é um peixe. Os lambeiros e os peixeires. Eu quero voltar a ser cabra. Pera, eu não gostei. Aperta tá. Eu não quero tomar uma supercabeçada, não, Steve. Tudo bom? Como é que tu tem a girafa, velho? Eu quero ser a girafa também. Eu comprei a girafa. Para de gastar dinheiro nesse jogo! Mas é dinheiro dentro do jogo. Eu não gastei dinheiro no jogo. Eu nem comprei o jogo. Não gastou, não. Não me solta! Não, a gente vai passear. Eu quero ir na próxima missão. Não sei, vai em cima aí, vai. Onde é a próxima? Aqui, aqui em cima. Eu não sei. Vamos passear. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tchau. Au. Au. Pera aí, se eu te dou um porradão. Não vai tão longe. Achei que... Você deu um carregadão, vai. Fica deitadinho aí, vai. Fica deitadinho, fica deitadinho. Au. Au. Gostei. Gostei desse jogo. Eu fui atropelada! Você me atropelou. Agora eu tô de raio. Eu te conto por quê, hein? Au. Au. Toma, toma. Toma. Vem cá, volta aqui. Vem cá. Não, é a batalha do século agora. Vem cá. Não, não vale lamber, não. Não vale lamber, não. Não vale lamber, não. Não vale lamber. Ah! É difícil. Toma. Toma. Au. Toma. Toma. Ah! Toma. Caraca, como isso, velho? Por que eu te toquei tão longe? Segue a girafa gigante, Tosi. Tem um bolinho aqui na minha frente. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, homem? É que ele tá querendo chegar na cidade. Eu vou ajudar ele. Eu sou humilde. Diferente de ti aqui. Tá vendo? Ó, ajuda. Oi, ó. Beleza. Na verdade, ele foi pra trás. Eu não sei por quê. Onde tem o bolo? Onde é que tu tá? Aqui, ó. Eita. What? Au! O que é isso, velho? São os vizinhos. São os vizinhos. Meu Deus, eles são alienígenas? O que é isso? Não faz sentido nenhum. Como é que eu volto pra dentro? Vai, morre. Espera. Falta isso aqui. Toma. Aí. Tem essa daqui ainda. Tá morto? Tão mortas? Tão mortas? Toma. Pronto, pronto. Agora pega essa máscara aqui, olha. Tem uma máscara aqui dentro. Ah, aqui que pega item. Eu vou virar pessoa? Ah, não vira nada. O rosto de Nancy. Um novo item desbloqueado. Ah, uns RB pra tirar lasers. Ow, ow, ow. Para, pão. Aí tu toca atirando música. Uma hora eu te pego. Caraca, é muito difícil acertar isso. Toma. Polícia, polícia. Corre, Tosi. Polícia, polícia. Polícia, é o cara da ambulância. Eu vou ajudar ele a chegar mais perto. Fica parado. Moço, para de atropelar as pessoas pra salvar as pessoas. Não faz... Pra que que fez isso aí? Eu? Olha lá, ó. Pronto, ó. Pra que que você fez isso? Meu Deus do céu. Você quer ajuda, Tosi? Eu te ajudo também. Ainda bem que eu não fui bem feito. Ah, droga. Nossa, olha isso aqui, chat. Nossa, que beleza. Um na frente do outro, chat, olha. Nossa senhora. A mulher desintegrou. Opa, mais um item. Item. É roupinha. É vestidinho. Não, mas que diferença faz isso? É uma roupinha. Que diferença faz? Se é vestir roupa ou não vestir roupa? Se não fica pelado. Tosi. Tem boliche, vem cá. Não. Ah, não acertei. Eu não acredito. Agora, concentração. Ah, não acredito. Se fizer assim, olha. Se fizer assim, olha. Nossa. Até que foi, até que foi. Gente, tem uma bola de boliche de fogo aqui. Olha. Toma, toma, toma. Ai, tu. A bola, a bola, vai pegar. Ah, eu não consegui pegar. Ah, vem assim. Dane-se. Meu Deus, o cara tá me agredindo. Que isso? Ah, não. Esse cara vai sofrer. Ah, não. Ele tá me agredindo. Para de me bater. O cara que tá batendo a gente. Ah, não. Agora eu vou fazer um rodinha punk dele aqui. É, isso aí, bora. Rodinha punk, rodinha punk. Não, não, não. Agora tu vai correr, né? Tá correndo. Vai correr, né? Agora vai correr. Vai correr mesmo. Correu pro... Correu pro céu. Nossa, grudou ali. Au. Nossa. Ah, não. Eu tô preto e branco, acho que eu morri. Ah, não. Eu tô no cemitério. Eu tô no cemitério. Tá no cemitério? É um cemitério aqui. Preste respeito? Eu não sei como prestar respeito. Tá zero respeito prestado ali. Prestei, prestei agora. Como que você prestou respeito? Ah, apertei o botão de prestar respeito. Não sei. Ó, o medidor tá no amarelo. Tá no amarelo. Olha que medidor. Eu nem tô vendo medidor. Aqui, prestei respeito pra mais um. Como? Ué. Tá no verde agora. Só falta um, Waze. Eu não sei onde é. Eu não sei o que tem que fazer. Você que prestou os dois regiões. Deve ser aqui, deve ser aqui. Deve ser aqui. Achei. Aê, 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 aê. E agora? Abriu. O que tem aqui? Meu Deus, eles. O que? Não faz sentido nenhum. O que é isso? É uma baladinha. É isso, né? Ali, ali é a torre. Aonde? Onde é que tu tá vendo? Aqui. Calma, calma, calma. Tô chegando. Calma, eu tô bêbado. Ô, cabra, deixa de ser boa. Meu Deus do céu. Tá tudo bem? Quer ajuda? Calma, não, não, não. Consegui, consegui. Sim. Eu preciso entrar aqui de novo, será? Nossa senhora. Ô, Tosias, tem um bundão. Não dá pra eu entrar também, não. Ai, consegui. Deixa o meu bundão em paz, pelo amor de Deus. Né, eles... Vai. Eu gosto de recompensa. Talvez seja, né? Eita, pô. Caraca. Então a gente upa a nossa igreja cabra? O que tem aqui? Trono de cadeira de plástico? Meu Deus. E ela não é cabeceável. Sai daí. Ela não é cabe... Sai daí. Eu sou o rei, sai! Sai, meu... Aqui, ó. Não bata numa senhora! Eu vou carregar tudo. Quero ver se tu vai ficar sentado aí. Vamos ver, então. Para, ô desgraça! Deixou carregar! Eu sou a senhora idosa! Não vem, não. Desaparece da minha frente. Você queria um skate? Eu queria. Onde é que tem o skate? Olha meu skate. Meu Deus, tu é um tubarão! Como é que tu desbloquei essas coisas? Tá, mas se tu perder o skate, tu morre? Acho que não. Acho que não tem como eu perder o skate. Faz parte da skin. Não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum, gente. Au! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Meu... Au! Nossa, eu morri aqui agora, porque eu escutei o crack de Stalin. Volta pra lá. Vai pra Ikea. Vamos pra Ikea. Fio de gol fechado. Me carrega. Eu tô sem skate. Tá sem skate? Parada! Eu tô parada. Ai, o que que aconteceu? Pronto. Meu Deus do céu. Eu não sei por que isso tá acontecendo assim. O que que tá rolando? Tozinho, o que eu tô fazendo? Por que que tu tava pra longe de mim e tu não conseguia ficar perto? O que que tá acontecendo? Socorro! Ah! Meu Deus! Ai, socorro! Por que que tu tá indo pra dentro da parede? O que que aconteceu? Eu atravessei a parede, Tozinho, socorro! O que que tá acontecendo? Tozinho, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! O que 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 tá acontecendo? Eu não tô apertando nada. Eu juro que eu tô apertando nada. Não. Mano, a minha tela tá um caos. Nossa Senhora! Socorro! Eu vou te usar pra destressidade. Socorro! Agora eu tô pegando. Eu entrei no chão. Eu entrei no chão. Soltei. Tozinho, eu entrei no chão. Não, por que que você me soltou logo quando eu entrei no chão? Agora eu vou cair pra sempre. Tô dentro do chão. Adeus. Tá cair pra sempre? Adeus, boa viagem para a backrooms. Ai. Vamos fazer de novo? Quer fazer de novo? Não, não, não. Tozinho, piedade. Soltei, soltei, soltei. O carrinho é bom de dirigir. Calma, calma, calma. Hold on. Gente, vocês já sabem, né? Se vocês precisarem de carona, não chamem o Tozy. Ah, mas nada a ver esse lugar, essa cidade. Não faz sentido as ruas. Aham. Au! Pera. Aham. Pera. As ruas que não fazem sentido. Meu Deus, o carro tá eletrocutado. Mas é, só faz parte de dirigir bem. É quando o carro tem um boost, ele fica assim. Como que... Calma. Tá, agora eu tô indo pro lugar certo. Eu não posso dizer nada porque eu não tenho carteira, né? Tá certo. Perfeito. Super deu certo, Ades. Aí sim. 700 metros e um banho de bola. Calma. O que é isso? Mas que essa cerca é feita de adamante. Calma. O que que eu fiz? Meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Por que que o meu carro fica dando flips, velho? Hoje. Calma, calma. Eu tô ficando um pouquinho de alta. Estamos chegando. 500 e... Au. O que que eu tô batendo? Um toco de pedra. Um toco de madeira. Au. Isso, de adamante. Não! Não! Tá vazio! Meu... Explodiu. Deus do céu. Au. Tu morreu? Eu morri. Não. Eu peguei um negócio de... De glidar. De glide. Onde? 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 Aqui. Tô aqui. Ali do outro lado. Vem cá. Pegou o item? Tá, peguei. E agora? Uou! Caraca. Não vai acreditar aqui mesmo, chat? É nessa área? É grande. Procura a jaula. Procura a jaula dele. Jaula? Tinha um brother abraçando... Achei uma jaula. Achou a jaula. Achou a jaula. E agora? Big Feet Upset Me. Tá, a pessoa tá falando que tá pistola com o... Com o pé grande. E o pé grande deve tá aqui, né? A barraca fica perto da jaula. Barraca. Que barraca. Tá, aqui. Achei. Não vai ver esse pé grande sem eu aí não, hein? Ah! Vocês estão de sacanagem, chat. Acho que a gente ficou cinco horas procurando uma pessoa que simplesmente tinha o pé grande. Como que a gente tá fazendo isso? Como que tu tá jogando golpe de fogo? Aqui, ó. Fica aqui. Meu Deus. É muito realista esse jogo. Uau. E agora onde é que tá, né, Iris? Não fui eu que dei cabeçada, não. Não foi tu, não, né? Bem, já era, né, chat? Agora desapareceu o ser vivo. Desaparecer, Iris. Ah, não acredito. Será que ele respawna de volta? Deixa eu tirar ele. Pô, o pé grande não volta, velho. Ah, tô muito triste. Ah, esse... Pera aí. Tem um... Esse casal bonito, chat. Tu vai no da direita ou no da esquerda, vai. Aí, vai. Três, dois, um, vai. Que bonitinhos. É, final feliz. Foram ver o poro do sol. Muda de cabra? Tá. Ah, legal. Obrigado, chat. Agora eu caí no meio do chão. 75 mil. Ah, eu posso comprar? Dá pra comprar o rinocerote? Vamos disso, de... Tá bloqueado o rinocerote. Uhul! Caraca, o tubarão é manobreiro. Você já viu o nome dele? O nome dele é Tony Shark. O nome dele é Tony Shark. Aham, ele é Tony Shark. Pô, eu nado bem? Eu ando de skate, nadando, sendo um tubarão? Não faz muito sentido, né? É porque não pode perder o skate, né? Tozi, você quer uma viagem de graça? Vem cá. Pra onde? Pra qualquer lugar. Vamos lá. Vamos... Escolhe a direção. Hum, escolhe a tua direção, então, também. Se a gente der uma cabeçada ao mesmo tempo, calma. Não dá, já tem que ter corrigido. Boa, ia pra essa. Vai, vai, vai. Tá. Tá, fica bem pertinho. Sumiu. Foi. Meu Deus. Pra onde a viagem te levou? Pra muito longe, eles. Vou te chegar. Vou te chegar aí. Chegando. Você, por um acaso, pediu um táxi. Branca. Oh, o bagulho roubou meu táxi. Calma. Caraca, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O bagulho tá me jogando pra fora do táxi. Bora. Pra onde nós iremos? Pra lá. Isso. Aí mesmo. Caraca, gostou dessa manobra aí? Pode falar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo friamente calculado. Calma. Aê. Cheguei exatamente onde eu queria. Eu vou explodir isso. Uau. Que beleza. Esse jogo é muito bom. Você quer uma mãozinha? Eu quero ir jantar, eles. Cansei. Calma aí. Pera. Vem cá. O que que tem? Olha a mãozinha. Aqui, ó. Atrás. Ah, não acredito. Boa janta. Muito obrigado. Você é muito gentil. tchau. Tchau. O que é isso?